RELATO Tive hoje uma história, não sei o dia nem a hora Só sei que isso aconteceu, havia uma mulher de Deus Foi na cidade de Sinem, dizia vai tudo bem Não confessando a dor, não murmurou Em seu rosto não havia brilho, pois a promessa de um filho Da parte de Deus recebeu, usando um profeta seu Mas algo lhe mudou a sorte, sem avisar chegou a morte E seu filho tirou, seu mundo desabou O profeta então foi encontrar, com tanta tristeza em seu olhar Encontrando Eliseu, ela disse assim Nunca pedi um filho, mas me deu, e agora que eu tenho, ele morreu Eu não abro mão da minha bênção, não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu, tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta, tem milagre A unção de Deus em paz e o lugar Quando o profeta já tem autoridade A ave morta poderá ressuscitar Traz de volta tudo o que já perdeu Como este Deus não há O profeta então foi encontrar, com tanta tristeza em seu olhar Encontrando Eliseu, ela disse assim Nunca pedi um filho, mas me deu, e agora que eu tenho, ele morreu Então por que tirar de mim? Eu não abro mão da minha bênção, não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu, tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta, tem milagre A unção de Deus em paz e o lugar Quando o profeta já tem autoridade A ave morta poderá ressuscitar Eu não abro mão da minha bênção, não posso aceitar minha derrota O que Deus me deu, tem que ser meu Eu preciso hoje mesmo da vitória No lugar que tem profeta, tem milagre A unção de Deus em paz e o lugar Quando o profeta já tem autoridade A ave morta poderá ressuscitar Traz de volta tudo que já perdeu Como este Deus não há Não há, não há Como este Deus não há Não há, não há Como este Deus não há Eu acreditoidamente Eu довendo aqui Eu nunca me dite Eu nunca me dite